Música Uma FENACOM mais parceira das empresas, da sociedade e do governo. Este é o desejo da nova diretoria da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das empresas de assessoramento, perícias, informações e pesquisas manifestado no primeiro congresso FENACOM e que sinaliza a diretriz da entidade de atuar de forma mais próxima junto aos seus principais públicos. A FENACOM procura trabalhar muito na sua representatividade. Então aqui em Brasília a gente está defendendo legislações, brigando por melhorias. Agora mesmo estamos aí com a pauta do Simples Nacional, mas o nosso legado é deixar uma entidade forte que abra portas tanto no legislativo como em negócios. Então a gente precisa deixar a FENACOM como parceira de empresas e da sociedade, bem como do governo. Então é isso que nós queremos deixar aqui a FENACOM nesse nível de abertura, de ser uma entidade de confiança e de credibilidade para todos. Música Realizado em novembro na capital federal, o congresso FENACOM contou com aproximadamente 200 empresários e representantes do sistema, que acompanharam sete painéis de discussões apresentados por 20 renomados especialistas do mercado. Na pauta, temas como negociações sindicais, melhores práticas de mercado e estratégias de novos negócios. Nesse congresso nós retomamos também um trabalho muito bom da FENACOM, que é o seminário jurídico, incorporamos dentro desse evento, nós estamos chamando de workshop jurídico. Na reunião de diretoria tratamos de assunto com extrema relevância, que diz respeito ao futuro da FENACOM, o futuro do Instituto FENACOM, que é o braço comercial da entidade, que trabalha com produtos, serviços, tem soluções, tem ferramentas. E é claro, não deixamos de perder a nossa essência e olhar para o futuro com relação às nossas questões institucionais, que nós podemos fazer de melhor para a classe que nós representamos. Com base nas diretrizes da nova gestão, o congresso foi pensado para oferecer o máximo de conteúdo técnico e de negócios para o contador. Por isso, não faltaram informações aprofundadas e estratégias para novos negócios. A ideia é que daqui saiam multiplicadores que vão disseminar todo o aprendizado do evento em suas localidades. É um grupo bem estratégico, bem específico, que são os presidentes de entidades e suas diretorias. São 38 sindicatos espalhados em todo o Brasil, onde estão presentes aqui mais de 180 pessoas participando desse evento. Então, eles serão os multiplicadores em suas bases, em cada estado, em cada cidade, levando essa informação, esse conhecimento, levando mais benefícios para os seus associados e filiados. Para o presidente da entidade, é somente através da qualificação do profissional contábil e da atuação próxima com os públicos estratégicos que a FENACOM atingirá o seu objetivo de ampliar de forma qualificada a sua representatividade. Ele avalia que a pitadinha de conhecimento trazida pelo congresso atingiu o seu objetivo. A gente alcançou todos os objetivos, foi trazer realmente conhecimentos, pontos necessários para alertar todo o sistema de gestão sindical, a parte de gerenciar um negócio, que é a entidade empresarial, de ter novos produtos para os associados. Enfim, a gente trouxe uma pitadinha de conhecimento e de produtos que eles podem levar para suas bases e multiplicar. A FENACOM atualmente é composta por 38 SESCOMs e SESCAPs. Todos os representantes marcaram presença no evento, que foi o primeiro realizado sob a liderança do presidente Daniel Coelho, que assumiu o mandato em agosto para o período 2022 a 2026. O ContiNews acompanhou as principais discussões do congresso FENACOM, realizado em Brasília. Acompanhe as reportagens do congresso FENACOM nos canais e mídias do portal ContiNews. Acompanhe as reportagens do congresso FENACOM, Acompanhe as reportagens do congresso FENACOM. Acompanhe as reportagens do congresso FENACOM. Acompanhe as reportagens do congresso FENACOM.